Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula de hoje. Obrigada por você estar aqui comigo. E nessa aula eu vou tirar dúvidas, as suas dúvidas sobre tecido. Que tecido usar para começar a fazer minha pintura em tecido? Para você que é iniciante, eu sei que você tem muitas dúvidas sobre isso. E é super normal. Dúvidas sobre pincel, dúvidas sobre pano, dúvidas sobre tinta, dúvidas sobre todo o material ali para poder começar, tá? Então, essas aulas que eu estou disponibilizando nesse curso gratuito para iniciantes na pintura em tecido, eu vou tirar todas essas dúvidas. Eu já fiz uma aula sobre pincéis, espero que você tenha assistido. Se você não assistiu, está aqui abaixo dessa aula, tá? E agora nós vamos falar sobre o tipo de tecido e vamos falar também sobre como fixar esse tecido, onde fixar esse tecido para começar a pintar, tá bom? Então, vamos lá. Professora Selma, eu estou perdida, eu não sei que tecido que eu uso para começar a pintar. Então, vamos lá, gente. Olha, depende para o seu objetivo na pintura em tecido. Você vai pintar pano de copa, você vai pintar almofada, você vai pintar toalha de mesa, você vai pintar caminho de mesa. Então, assim, para cada tipo de trabalho, a gente vai usar um tecido, um tipo de tecido diferente. Temos aí no mercado uma quantidade muito grande de tecidos, de marcas de tecidos para pano de copa. Vou começar falando sobre diferença entre pano de copa e pano de prato, gente. Eu mesma tinha essa dúvida e depois eu fui entendendo como funciona tudo isso e hoje eu sei a diferença. Pano de prato, tecido para pano de prato, é aquele que você usa para o dia a dia, para você secar uma louça, para você usar mesmo todos os dias ali, né? Então, aí a gente fala pano de prato, tá? Já o pano de copa é aquele que você vai pintar, que você vai produzir ali para você enfeitar, para você cobrir alguma coisa, que você não vai usar assim sempre para o dia a dia, tá? Então, o pano de copa é aquele que você pode adquirir um tecido até melhor, para que você faça um trabalho mais elaborado e que fique ali para enfeitar a sua cozinha. E já o pano de prato, você vai fazer uma pintura mais simples, pode ser um pano mais maleável, sem goma, tá? Porque ele vai precisar secar uma louça, então não pode ser um tecido com goma. Então, a gente tem tecidos aí no mercado com goma e tecido sem goma. Então, para pano de prato, a gente usa esses tecidos sem goma, tá? Para facilitar ali para usar, tá bom? E já para pano de copa, sim, a gente pode usar também o sem goma, mas o de goma também, tá? Então, assim, tá começando? Não se preocupe, ah, eu tenho que comprar o tecido, né? Aquele, mas o melhor do mercado. Não, gente. A tendência é a gente errar um pouquinho, a gente borrar. Então, assim, comecem com o tecido mais em conta. É muito fácil a gente achar nas lojas que vendem tecido, nos armarinhos, na nossa cidade, tecidos para isso. Tecidos de algodão, 100% algodão para pano de copa. Então, a primeira coisa, vou comprar na minha cidade mesmo. Vai lá, conversa com a vendedora, ela vai te indicar um bom tecido, tá? Um tecido, fala assim, ó, eu quero um tecido para pano de copa ou para pano de prato. E aí, ela vai te mostrar as opções que tem. Então, nessa hora, não se preocupe em comprar o melhor, o mais caro, tá? Comece com o tecido mais em conta, um pouco mais inferior. Porque, assim, como eu disse, é mais fácil a gente errar, né? Borrar de tinta. A gente sabe que a tinta de tecido para tirar não é fácil depois que borra, né? Então, assim, não se preocupem em adquirir o melhor tecido no início. Vai devagar, compra o material que você dá conta de comprar ali no começo. E depois, você vai aprendendo, vai pegando o jeito da pintura e você vai adquirindo um material melhor, certo? Quais eu uso para desenvolver os meus trabalhos? Então, assim, como a minha técnica, ela é uma técnica mais realista, mais elaborada, né? Eu faço quadros também. Eu pinto não só panos de copa, não só caminhos de mesa, toalha e almofada, mas eu pinto quadros. Então, nos quadros, geralmente, dá para usar também, se for um tecido de qualidade para pano de copa, dá para fazer também pintura de figura humana, figura animal. Mas tem outros tecidos que são mais finos, mais fechadinhos, então a gente pode estar usando um tecido melhor para isso, porque aí a gente vai ter um resultado melhor, vai conseguir dar um acabamento mais bem feito, tá? Então, assim, para fazer retrato, figura humana, figura animal, trabalhos mais elaborados, eu gosto do brim, tá bom? O brim é um bom tecido. Ele tem as manhas dele também, a gente vai pegando o jeito. Todo tecido tem a sua manha, gente, porque cada tecido é de um jeito. Não é como uma pintura em tela, que você pega uma tela preparada lá, né, com o produto, com a trama bem fechadinha por conta desse produto, e aí você vai com o pincel macio e aí vai embora. Não, o tecido, ele tem muitas variações, a técnica de pintura em tecido tem muitas variações. Varia o tipo de tecido, varia o clima, o clima, gente, dependendo do clima que tá, você vai ter um resultado que a tinta seca quase que instantaneamente, tá? Então, nós temos que lidar com todos esses fatores, tipo de tecido, clima, tá? Então, tudo isso influencia no resultado do nosso trabalho. Como eu disse, escolhe um tecido mais simples no começo, não precisa ser o mais ruim também, porque tem uns no mercado, gente, que olha só Jesus na causa. São até enrugados, assim, tem bolinhas, tá? Então, não precisa ser desse tipo também, tá? Esse daí vai ser realmente pra pano de prato mesmo e sem pintura nenhuma, tá? Não é pra pintar, tá bom? Então, pega ali um tecido que você olha e você vê que dá pra pintar bem ali por cima, como eu disse, não precisa ser o melhor, mas também não precisa ser desse que eu falei agora, tá bom? Então, tem que pesquisar, pedir orientação lá na loja ou se vocês forem comprar online, procurem pessoas que já compraram pra vocês se informarem, tá bom? E aí, optem por um tecido ali, meio, meio termo, não precisa ser também o mais ruimzinho e nem o melhor, tá? Eu vou indicar um que eu uso aqui, porque, assim, hoje, como eu trabalho dando curso online, né, eu preciso apresentar um trabalho muito bom, um resultado muito bom pras aulas. Então, eu uso o tecido da Ibirapuera Texto, que eu já vou mostrar aqui pra vocês, que até a Ibirapuera Texto está patrocinando esse curso aqui, tá? Vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo de um cupom de desconto pra quem entrar na loja, clicar no site lá e fizer compra acima de 100 reais, aí vocês vão ter um cupom de desconto. Aí, coloquem lá o cupomzinho, que vai estar aqui embaixo também, e aí vocês vão ter um desconto, tá? Então, assim, quando vai comprar online, pesquisem bem antes de comprar, comprem uma quantidade muito grande, vão experimentando, vão testando, e aí vocês vão vendo qual o melhor, o que serve pra vocês. Uma pequena pausa nessa aula agora, porque eu quero mostrar pra vocês aqui alguns dos projetos que estão dentro do meu curso Primeiros Passos para Iniciantes, tá? Um curso bem bacana, inclusive as aulas práticas aqui do canal, depois elas vão subindo dentro desse curso, então ele vai sempre se atualizando. Então, além do conteúdo que a gente já tem lá, as aulas que eu vou fazendo aqui no canal, elas vão subindo para o curso depois, tá bom? Então, vocês terão acesso ao conteúdo que já está prontinho lá, né? Bem organizado pra iniciantes e depois as aulas aqui do canal. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Olha só, esse projeto é em uma toalha de lavabo, olha que gracinha, né? Uma fadinha e um girassol, bem bacana, né? Pra menininha, olha que bonitinho. Tá? Então, esse aqui é o primeiro, vamos para o segundo, opa, tá até viradinho aqui. Esse aqui, ó, unicórnio, é uma unicórnio, na verdade, olha que bonitinho. Tá vendo? Também uma toalha de lavabo, né? A gente trabalha, assim, detalhes bem pequenininhos pra treinar a habilidade, tá? Pra treinar, assim, aquele traço bem fininho, né? Então, isso ajuda a gente a desenvolver, assim, a nossa coordenação motora, né? Até pra pintar fraldas depois, quem gosta de pintura em fralda, então ajuda bastante. Esse aqui, maravilhoso, sim, gente, é projeto para iniciantes, tá? Lá dentro do curso nós temos nível 1, são sete projetos no nível 1 e depois tem sete projetos no nível 2. E esses que eu tô apresentando aqui hoje são os sete projetos do nível 2. Tá? Então, olha só, essa combinação linda de orquídeas amarelas com laço azul. Eu ensino em videoaula passo a passo como dar esse efeito em 3D, né? Que parece ali que a pintura fica saltando do tecido, olha que lindo. Vamos lá pro próximo? Esse aqui, um estudo de maçã. Então, olha só, um bule azul. Poucas cores a gente usou aqui porque é pensando mesmo no iniciante, né? Coisa mais simples, tá? Aí, a maçã, já no estilo da minha técnica, que é a técnica realista na pintura em tecido, né? Uma maçã aberta e uma maçã inteira. Ó, um fundo reto, assim, não é aquele fundo esfumado pra facilitar pra quem tá começando. Eu sempre, ó, a dica que eu dou é pra quem tá começando na pintura em tecido fazer um fundo assim, tá? Que fica bonito também. E aí, você não tem aquela preocupação que no começo é um desafio pintar aquele fundo esfumado, tá? Então, olha aqui, se adaptar com a técnica e vai pra um fundo mais esfumadinho. Então, esse aqui. Vamos para o próximo. Esse aqui, ó. Bule vermelho. Olha que lindo. Poucas cores aqui também, tá? O segredo é saber colocar luz e sombra. Dá um acabamento bem feito. Olha só aqui as peras. E esse curso, ele está com valor promocional para o mês de março, tá bom? Vamos para o próximo. Próximo, esse aqui de uvas, olha, um bule amarelo, gente. Então, estudamos aqui, vamos estudar o vermelho, o azul e o amarelo, tá? As combinações de cor. Olha aqui, ó, treino de uvas. Olha as folhinhas. Olha esse paninho, né? Estudo de tecido. Como fazer esse movimento suave no tecido. Tudo bem simples, mas um estudo bem profundo, tá? E o último, olha que coisa mais linda, uma rosa vermelha. Cada pétala, gente, eu ensino na aula a fazer todo o efeito de cada uma. Uma por uma, tá? Olha as folhas que lindas também. O vaso, a gente trabalha a transparência. Também tem um paninho aqui, né? Uma pétala aqui embaixo. Então, esses são os sete projetos. Mas aí tem mais sete do nível um. E tem um bônus super especial lá dentro também. E daí vocês entram no site. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Entrem lá pra vocês verem as fotos de todos os projetos que tem lá dentro do curso. E como eu disse, as aulas aqui do canal para iniciantes vão subir lá também. Vão subindo lá conforme eu vou trazendo as aulas pra cá. Tá bom? Então, convido vocês a virem para o curso. Isso é um curso que com certeza você vai sair pintando rosa. Que é o que todo mundo tem medo. Tá bom? Bora lá. Então, vou mostrar o tecido na prática, gente. Olha só. Esse é o Ibirapuera Têxtil. Tá? Para pano de copa. É o prêmio. Tá bom? Então, esse tecido aqui, ó. Ele tem a trama bem fechadinha. Ele é bem lisinho. Isso facilita o deslizar do pincel e a absorção ali da tinta. Tá? Então, assim. Como ele também tem goma, a tinta, o pincel e a tinta deslizam e a tinta se espalha com mais facilidade. Tá? Diferente de um sem goma que aí dá um pouquinho mais de trabalho, mas não quer dizer que não é bom. Tá? Um sem goma bom também dá pra fazer trabalhos maravilhosos e um com goma também. E no caso do que tem goma, facilita um pouquinho mais pra espalhar. Tá bom? Mas os dois dá pra usar tranquilo. Tá bom? Então, assim, ó. Por ele ser bem fechadinho, por ele ser bem lisinho, né? Ele é bem branquinho também. Facilita e a gente consegue dar um acabamento melhor na nossa pintura. Eu não tenho um tecido mais inferior aqui pra mostrar pra vocês. Mas, como eu disse, desde que não seja um tecido muito ruim. Tem uns que são muito grosseiros, gente. E aí, assim, dá até pra pintar, mas aí você vai ter muita dificuldade. Você já é iniciante. Aí você pega um tecido muito, muito ruim. É como eu disse antes. Não precisa ser esse aqui. Tá? Não precisa ser o melhor tecido. Mas você pode pegar um que pelo menos não tenha muita bolinha, não tenha muita ruguinha. Pra não dificultar o teu trabalho ali, o seu desenvolvimento. Pra você não desanimar também por conta disso. Porque muitas vezes você pensa assim, ah, eu não tô conseguindo fazer um trabalho, não tô conseguindo dar um acabamento, um traço fino. Mas não é tanto porque você é iniciante, é porque o tecido é ruim mesmo. Tá? Então, procure na sua cidade, em loja que vende tecido ou online, um tecido ali intermediário. Tá bom? E aí tem o brim. Eu falei do brim pra fazer figura humana, né? Ó, esse aqui também tá bem rugadinho, vocês não reparem porque tava dobradinho. Tem um tipo de brim que ele é mais grosso e tem um mais fino. Pra figura humana, eu recomendo sempre um mais fininho, tá? É claro que quem é iniciante não vai pintar figura humana de cara, gente, porque vai ter mais dificuldade. Então, assim, só explicando os que eu uso, tá? Tem, então, esse aqui que é o brim, que dá pra fazer também almofada, dá pra fazer caminho de mesa, dá pra fazer até toalha também de mesa, por que não, né? E tem o oxford, tá? Que também dá pra fazer caminho de mesa, toalha de mesa, almofada. O oxford é maravilhoso. Ele absorve um pouco mais a tinta, o oxford, tá? Que não é esse aqui, esse aqui é o brim. Mas o trabalho nele fica muito bom também. Tudo é adaptação, como eu falei. Cada tecido tem as suas manhas, tá? Cada tecido você vai ter uma dificuldade, uma facilidade ali, tá? Então, você tem que começar a pintar e depois você vai aprendendo a lidar com o seu material. Tanto o pincel, quanto o pano, quanto a tinta, tá bom? Porque isso tudo vai variando aí por conta de clima, por conta de vários fatores, tá bom? Então, eu recomendo quando for pintar no brim o mais fino, que facilita também. E só que assim, o brim, como ele é muito fechadinho, a gente não consegue dar muitas camadas de tinta uma sobre as outras. Por quê? A gente vai precisar fazer isso, trabalhar uma cor, colocar outra por cima, né? E o brim, ele não aceita muito por ele ser muito fechadinho. Já o de pano de copa, ele é fechadinho, mas ele tem buraquinhos, tá? E a tinta, ela precisa vazar um pouquinho pro outro lado, ela precisa entrar, né? Diferente da pintura em tela, tá? Então, por isso que são técnicas diferentes, são materiais diferentes, tá bom? Então, no brim a gente tem um pouquinho essa dificuldade. Mas, como eu disse, a gente vai pegando as manhas e vai aprendendo a lidar, tá? Mas assim, ó, eu sou iniciante e eu quero começar pintando pano de copa porque é o que vai... que eu vou dar ali os meus primeiros passos, que eu vou conseguir ir pegando o jeito da pintura. Então, adquira um tecido de pano de copa ou pano de prato que não seja do mais ruimzinho, como eu disse, mas também não precisa ser esse aqui. Claro, quem tiver condições de comprar um tecido melhor, fechou, não tem problema. Mas, como tem uma probabilidade maior da gente errar, da gente borrar um pouquinho, né? Então, eu não recomendo não, tá bom? Então, comece com tecido mais simples ali, né? Pra você não ficar com dó caso isso aconteça. Não que depois, quando você já tiver experiência, isso não vai acontecer, porque pode acontecer também, tá? Mas é mais raro, tá bom? Enfim, então, sobre tecido é isso. Pode ser usado. Tem outros também, gente. A gente pode estar pesquisando, a gente pode estar experimentando. Tudo a gente tem que experimentar, gente. Não é eu chegar aqui e falar assim, ó, usa esse aqui, igual eu falei dos pincéis. Usa esse aqui. Não, eu dou a sugestão, eu dou as dicas, eu dou a orientação. Você vai lá, experimenta e você tira a sua própria conclusão, tá bom? Então, assim, pra pano de copa, um tecido melhor com goma. Pra pano de prato, um tecido mais maleável, né? Sem goma, porque é pro dia a dia. Pra fazer uma almofada, pode ser um brim, pode ser um oxford. Pra caminho de mesa e toalha de mesa também. E se você ficou com alguma dúvida com relação a isso, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo pra você. Ou vai lá no meu Instagram, me manda um direct. Ou quando eu abrir caixinha de pergunta lá no meu Instagram, você pode estar perguntando também. Eu vou te orientando, vou te respondendo, tá bom? Agora, nós vamos falar como fixar esse tecido aqui, no que fixar pra começar a pintar. Então, isso aqui, gente, é um pedaço de MDF. Deixa eu virar aqui pra vocês verem do lado de trás, ó. Aquele material que o pessoal usa pra fazer móveis, pra colocar no fundo de gaveta, no fundo de um guarda-roupa, tá? Então, isso aqui é que a gente usa geralmente pra fixar o nosso tecido. E ele está encapado com o papel contact. Sabe aquele papel que você tira de um lado, ele tem uma colinha? Então, pra fazer encapar. Nossa, dá pra fazer tanta coisa com isso aqui, né? Então, assim, de preferência branco, tá? Porque aí, né, se for colorido já vai ficar uma cor estranha. Você vai colocar aqui por debaixo do pano, né? E vai ficar aparecendo aqui, né? Se for um vermelho, um preto, já vai ficar esquisito, tá? Então, vai facilitar pra você enxergar melhor se for um branquinho, tá? Você vai fixar ele, ó. Eu coloquei até com as beiradinhas aqui passando pra trás, ó. E aí, você vai usar uma cola, alguma coisa, pra que o tecido não fique dançando em cima disso aqui. Então, a Acrylex, ela tem uma colinha própria. Vou até achar aqui a minha colinha. Ai, espera aí que eu vou achar ela aqui. É uma colinha própria pra gente passar aqui e aí, espera uns cinco minutinhos ela secar. Aí, vem e coloca o tecido em cima, tá? Pode ser uma plaquinha maior, gente. Essa minha tá meio pequena. Eu gosto de bem grande, porque assim, né? A pintura sempre, eu gosto de fazer maior. E aí, a gente não precisa ficar mudando o tecido de lugar, tá? Achei, gente, ó. Essa é a cola da Acrylex, né? Cola permanente. Você vai passar essa cola aqui, você vai usar uma, duas, três, várias vezes, tá? Vai ficando um resíduo de tinta aqui, normal. Você não precisa ficar limpando toda vez que você tira o pano daqui, tá? Pode deixar várias vezes. E aí, depois, você pode ir limpando com álcool em gel. Vai colocando álcool em gel aqui, né? Sobre o seu contact. E com um paninho ou uma buchinha, mas pode ser um paninho mesmo, você vai passando que vai saindo tudo, tá? Não precisa molhar o pano, não. É só o álcool em gel e um paninho. Você já consegue remover todo aquele resíduo de tinta que fica aqui, tá? Então, você pode estar usando essa cola. Tem outras colas também no mercado. E tem isso aqui, gente, que eu uso porque, ó. É o clareador em color. Depois, vocês vão ver nas aulas práticas aqui, eu usando bastante isso daqui antes de colocar a tinta sobre o tecido, tá? Mas a gente pode pegar um pouquinho do clareador e jogar aqui bem, ó, espalhadinho com o pincel e fixar o tecido. Como o tecido que eu uso, ele tem bastante goma, ele é durinho já, né? Então, ele vai ficar, ele não vai ficar dançando, tá? Então, assim, o clareador é até melhor que a cola porque ele sai mais fácil na hora de limpar, tá? Já a cola dá um pouquinho mais de trabalho, mas sai também, tá? E ela é própria pra isso. Então, tudo certo usar ela. Tá? Mas quem quiser usar também um pouquinho de clareador, pode usar o clareador também, tá? E é isso. Depois, o restante eu vou mostrar na prática, nas aulas práticas pra vocês. Que largura que eu corto o meu tecido pra fazer o pano de copa, gente? Eu gosto de cortar ele, a largura dele, com 53 ou 54 centímetros. Por quê? É bom que fique um pouquinho maior, porque depois ele vai ser costurado, né? Então, já vai dobrar aqui dos dois lados, já vai comer um pedacinho ali. Então, 53, 54 centímetros é um tamanho bom pra gente poder desenvolver o nosso trabalho no pano de copa, tá? E eu ia esquecendo de falar, tem essa fita aqui também, ó. Então, a gente fixou o tecido sobre o MDF pra pintar. Colocou o tecido aqui, deixa eu fazer aqui pra vocês verem. Ó, sempre é bom deixar uma beiradinha, por isso que eu falo que o MDF é bom que seja um tamanho maior. Aí, passa a fita aqui, ó, que daí ele não vai sair também do lugar, tá? Ele vai ficar, não vai ficar erguendo o beiradinho aqui. Tudo isso, gente, pra facilitar pra vocês, pra o tecido não ficar saindo do lugar, tá? Tem gente que usa, em vez dessa plaquinha aqui, ó, usa cerâmica, né? Vai lá na loja de materiais pra construção, compra uma peça de cerâmica clarinha, também dá, tá bom? Pra fixar. Então, assim, a gente vai se adaptando ao material que a gente tem disponível. Então, não precisa necessariamente ser essa plaquinha, pode ser uma cerâmica, né? E tem também uma outra técnica que eu vou rolar aqui pra vocês, que é assim, ó. Então, colocou aqui o seu papel contact, você pode pegar um tecido fino, pode ser um tecido velho de malha, pode ser um brim, tá? Passa a cola e coloca esse tecido mais fino aqui, tá? E aí, você pode vir depois com o seu pano por cima, tá? O legal dessa técnica do tecido por baixo, do tecido que você vai pintar, é que depois, quando você remover esse tecido pintado, você vai ver que atrás vai ficar limpinho, porque o excesso vai ficar todo aqui, e aqui vai ficar limpinho. E com a cola, às vezes, acaba ficando resíduo de cola aqui atrás, né? E acaba ficando um pouco feinho. Claro que atrás, né, a gente não deve reparar, mas tem gente que não gosta, vamos supor que você vai pintar pra uma cliente. Você vai mandar o tecido todo cheio de cola aqui atrás, que fica tipo uma coisa meio plástica, tá? Então, assim, com essa técnica de você aplicar um tecido por baixo, né, um tecido de algodão, pode ser uma camiseta velha, gente, alguma coisa velhinha ali, vocês recortam e colocam aqui, tá? Aí vocês colam ela, e aí você vem com o tecido por cima. Então, ele vai absorver o excesso de tinta, e aqui atrás vai ficar limpinho, tá? Então, essa é uma outra sugestão aí pra vocês, tá bom? Então, é isso. Se ficou alguma dúvida, você deixa aqui embaixo nos comentários, ou manda pra mim lá no meu Instagram, tá bom? Vou ficar muito feliz em responder. Gente, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo sobre o meu curso de iniciantes pago, tá? Então, eu vou dar esse curso gratuito, mas eu tenho um curso prontinho, lançamento, tá bom? Clica no link aqui embaixo, entra lá no site pra vocês darem uma olhada, lá no site tem as fotos dos projetos, tá? Desse curso, é um curso bem bacana, assim, com bastante aulas, simples mesmo pra iniciante. Lá também eu tenho esse material onde eu explico tudo sobre pincéis, sobre pano e tudo mais, tá bom? Aí, né, são aulas, vídeo aulas passo a passo, com risco, guia de cores, foto colorida de cada projeto, tá? E é isso, dá uma olhadinha lá no site pra você ver, e vem aí com a gente também nesse curso pago, tá bom? E então, encerro por aqui essa aula, a próxima aula vai ser sobre tintas, tá? Como a gente dilui a tinta, tá bom? Tudo, vamos explicar um pouquinho sobre a tinta, que também é uma coisa que quem tá iniciando tem bastante dúvida e bastante dificuldade, tá? Ó, se você não deixou o seu joinha, agora é a hora, tá? Eu tô ajudando você e você me ajuda, deixando aí o seu curtir, compartilhando esse vídeo pra, com alguém, com uma amiga, um amigo que você sabe que esse vídeo vai ser útil, tá bom? E me segue lá no meu Instagram, arroba selma.moreto34, espero você lá, hein? E até a próxima aula, tchau, tchau! Tchau! Tchau!